É isso aí pessoal, estou aqui na ponta da praia e eu queria fazer esse vídeo aqui para mostrar um aspecto deste local que eu já estive aqui muitas vezes, inclusive antes de haver essa reforma na avenida e muita gente que é de Santos, que é de fora de Santos, de repente não, que faz tempo que não vem a Santos, não sabe o que houve essa mudança aqui, que foi uma mudança bem interessante com relação à calçada, por quê? Houve um aumento da calçada para que as pessoas pudessem ter o seu espaço, tem umas partes aqui que tem uns lugares para fazer uma interação esportiva, aqui temos, eu vou parar aqui um pouquinho, para mostrar para vocês, fazer uma visão mais ampla do local aqui, aqui do outro lado temos a vila de Santa Cruz dos Navegantes, também chamada de pouca farinha, aqui a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, mais adiante temos a Praia do Góis e aqui temos o deck do pescador no final de tarde com o sol se pondo. Então é um lugar que as pessoas vêm, principalmente no final de tarde, a pessoa já trabalhou, a pessoa, então a pessoa que está de férias, a pessoa que está aí tendo uma oportunidade de fazer uma prática esportiva e tudo mais, vem até aqui para justamente ter esse momento, né? Além do mais, a ciclovia, que é bem junto aqui, e ali ficaram os carros no meio. Então houve essa modificação, já vi aqui algumas vezes, claro, mas é bom, eu gosto de sempre fazer essa atualização, porque a gente acaba achando que todo mundo já viu e às vezes as pessoas, não, mas eu não sabia que estava assim. Aqui tem um quiosque, né? Que a pessoa pode também ficar aqui apreciando aí o mar. Tem também, foi criado, foram criados alguns espaços como esse aqui, onde as pessoas podem sentar também, tem um lugar para as pessoas sentarem, né? Ficarem olhando o mar, coisa que não existia antes, né? Que é alguma coisa assim bem legal. Aqui temos o Clube Internacional de Regatas. Ao lado era o Clube Regatas Santista, que há uma promessa aí de haver uma reconstrução do clube. aqui temos algumas canoas havaianas, que é uma atividade que é bem... E aí, Carlos, tudo certo? Olha aí, Carlos, meu amigo, meu cunhado. Tá te pegando com o pôr do sol? Eu também, tô aqui, ó. Tô aqui fazendo um vídeo aqui pro meu canal no YouTube. É, também aqui é uma oportunidade boa de tirar uma foto aqui, né? Fazer aqui, olha só, pôr do sol com o deck do pescador. Eu falei pras pessoas que as pessoas justamente vêm aqui pra isso mesmo, né? Pra fazer essa... Eu parei aqui, tem um tempinho, já comecei a encher de gente, ó. É, tá certo. Vai lá, vai lá. Tira a sua foto aí, vamos lá. É, tá vendo, só encontrei aí. Fazendo a selfie aqui de longe, Miguel. Ah, tá certo, ó lá. Mas vou sair na selfie aqui, a gravação. Tá certo. Vai lá. É, isso aí. A gente anda pelas ruas, tá vendo? A gente encontra até pessoas, né? No caso, o Carlos, que é meu cunhado. Com cunhado, né? Então eu encontrei com ele aqui. E aqui temos uma visão bem legal da fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Juntamente com essa mureta. Então, são locais aqui que a gente passa. Apesar da faixa de rolamento ficarem mais pra lá, a gente ainda escuta o barulho do carro. Porque a ideia, justamente, é pra pessoa ter um pouco de paz aqui, mais longe dos carros, né? Porque, mesmo porque as pessoas não moram, não tem casa aqui, né? Então, são pouquíssimos. Então não tem necessidade de ter tantos carros passeando pra lá, exceto as pessoas que estão passeando mesmo. Mesmo porque é a balsa. Ou então que vão atravessar a balsa também, né? E ali temos os clubes da ponta da praia, mais o clube de regatas Vasco da Gama e o Saldanha da Gama. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da ponta da praia. Grande abraço e até a próxima. E aí